BATALHA DE RIMA Fim, Jake vs. Gumball e Davi vai Fim, mano, chegando aqui, nessa batalha pra acabar com esses caras Olha só, um desenho bosta e uma merda Esse desenho é uma merda e uma bosta Então, Jake, quem que você acha que vai ganhar? Nós, esses caras? Claro que vai, se nós, eles vão perder Exatamente, eles vão perder O gato azul que é mimado e chorão e reclama de tudo E o peixinho amarelo e o peixinho laranja todo azulado e viado a laranja do copai Que não passa de um netadato Olha só quem tá falando Um garoto tem medo d'água e um cachorro que estica É, Gumball, isso é muito estranho Então, cala a boca, seu cão Seu vira-lata de cor diferenciada É isso mesmo Vocês não passam de boçais Aventureiros idiotas mas merda É isso aí Ah, enfim Fica ligado Que eu vou ficar cheio Eu vou comer diabetes e tanto comer Jujuba Cala a boca, seu cão Claranja idiota Mano, se você pegou a princesa Jujuba Mano, se você pegou a princesa Jujuba Eu pego a sua namoradinha Carrie Você perderam, vocês perderam A gente já ganhou aqui nessa batalha Então, Gumball Vamos ganhar? A gente já ganhou Bom, ae Quem vencer Quem seriam os próximos Quentes Você decidirá ir nos comentários Batalyar de rima Gumball eho Dievin versus Jake enfim E... E...